O medicamento Pemetrexed de sódico, também conhecido pelo nome comercial Atred, tem registro sanitário no Brasil já há algum tempo. Contudo, isso não foi o suficiente para que a INS determinasse a sua inclusão já desde logo dentro do rol de procedimentos. Mas será que é possível conseguir o medicamento Pemetrexed de sódico pelo seu plano de saúde? Será que existe a possibilidade de obrigar o seu plano de saúde a custear este medicamento, o Atred, mesmo fora do rol da INS? É sobre isso que eu vou tratar com vocês agora. Bem, embora ainda não conste do rol de procedimentos da INS, saiba que sim, é plenamente possível fazer o seu plano de saúde pagar por esse tratamento mesmo fora do rol da INS. É muito importante, contudo, que você siga algum passo a passo. Primeiro, você deve fazer a solicitação ao seu plano de saúde e, claro, você deve exigir que eles forneçam a você a recusa por escrito. Com a recusa por escrito mais, um bom relatório médico, um bom relatório que, claro, esclareça um pouco da doença e, consequentemente, faça a indicação técnica das razões pela qual esse medicamento é tão importante ao seu tratamento do câncer, saiba que é plenamente possível buscar na justiça o que nós chamamos de eliminar. Note, casos como esse costumam chegar à justiça todos os dias e, inclusive, há jurisprudência determinando o fornecimento de medicamentos como esse. O fato de Pemetrexide de sódico não estar aprovado pela ANS não significa, desde já, que o plano de saúde não está obrigado a pagar. São coisas completamente diferentes. Os planos de saúde devem pagar por tratamentos científicos, por tratamentos que, claro, que a ciência valida e que ela faz a indicação. O simples fato de não constar no rol de procedimentos da ANS pode até parecer que o paciente não tem direito, mas a justiça inúmeras vezes tem decidido que esses pacientes, quando o tratamento tem respaldo científico, ainda que a ANS não reconheça isso, devem, sim, ter o tratamento custeado pelo plano de saúde. O objetivo de alguém ter plano de saúde é justamente poder acessar esse tipo de medicamento, como é o caso do Pemetrexide. Portanto, vamos rebutumar isso, vamos relembrar um pouquinho o nosso caso. É muito importante que seu médico faça um bom relatório, que ele, claro, contextualize o caso clínico e faça a recomendação. Em posse disso, o seu advogado poderá entrar com uma ação judicial exibindo ao juiz a recusa do plano de saúde, o relatório médico e, quem sabe até, alguns estudos científicos sobre esse medicamento, por exemplo, e sobre o quanto esse medicamento é relevante ao seu caso. Exibindo isso a um juiz, é plenamente possível que o magistrado ou a magistrada concedam a você uma liminar, uma ordem judicial determinando que o plano de saúde forneça desde logo essa medicação. Isso costuma ser bastante rápido. A justiça costuma analisar liminares muito rapidamente. Por exemplo, não raramente em dois ou três dias em que a ação judicial chega ao fórum, esse caso costuma ser analisado e a medicação pode ser liberada pelo juiz. De posse, então, desta ordem judicial, bastará entregar isso ao plano de saúde, e, ao entregar isso ao plano de saúde, ele deve, então, fazer o fornecimento regular da medicação enquanto esta liminar estiver vigente e ativa. Portanto, vamos retomar? Relatório médico bem detalhado sobre o seu caso e explicando as razões pela qual a medicação é útil a você. A recusa escrita do plano de saúde e, em seguida, procure um advogado especializado em ação contra o plano de saúde. Esse profissional poderá, então, lhe ajudar a lutar pelo seu direito e, claro, maximizar as chances de um resultado favorável a você na justiça, pois medicamentos como esse já contam com jurisprudência favorável do Poder Judiciário. Lute sempre pelo seu direito. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui no canal que a gente volta para responder e até o próximo vídeo.